Fala tio Chico, boa noite, tudo bem? Oi Christian Cara, não sei se alguém já perguntou antes, mas eu vou perguntar agora, então desculpa de antemão se eu for repetitivo Mas e essa Speed 400 da Triumph, hein? Rapaz, que moto, tô apaixonado Eu sempre admirei motos com esse design, né? Acho que dá até pra gente dizer que é uma Caffy Racer Não sei, me corrija se eu estiver falando besteira Mas eu sempre achei linda e eu achei que eu teria só daqui a muitos anos, né? Porque eu acho que das que eu vi eram motos antigas repaginadas, então eram motos mais caras Eu acho que até essa vai vir aí no lançamento lá quando tiver disponível em janeiro por uns 40, 45 mil O que hoje tá dentro do meu orçamento, né? Ter uma moto assim, até a manutenção dela ser mais cara Mas uma coisa que eu fico pensando, tio Chico Uma moto, uma Triumph, né? Com aquele design da Speed 400 E falo agora sem formigante, tá? Eu falo, é uma pergunta sincera Qual é o perfil indicado pra aquela moto? Por exemplo, no meu caso, eu tenho 30 anos, só que do Rio de Janeiro Capital Eu usaria a moto pra ir e voltar do trabalho, né? Ela dormiria na garagem aqui do meu condomínio Mas durante o dia ela ficaria estacionada numa parte residencial, lá perto do trabalho É uma moto que dá pra ficar na rua, tio Chico É uma moto que, se eu, é indicada pra ficar fazendo aí esses roteiros de 20km no dia Com uma pegada maior aí de 80, 100km no fim de semana, com garupa Dá pra botar baú nessa moto? Eu digo mais porque, realmente, pergunta sincera Porque eu não sei, tio Chico, eu nunca tive contato com uma moto com aquele design ali, entendeu? E principalmente nunca tive contato com uma Triumph Apesar de admirar a marca Então, a dúvida quanto a essa moto, esse Speed 400, é mais quanto ao perfil Sabe? Dá pra uma pessoa, entre aspas, jovem, tá com uma moto dessa? Sem falar da questão financeira, porque essa eu já tô contando que vai estar dentro do meu orçamento Cristian, um beijo Vamos lá Cara, é uma moto pra você se deslocar no dia a dia, sim Ela vai ter aí um perfil legal pra deslocamento diário Pra viagens, com certeza Moto com 180kg, 40 cavalos Tranquilo, dá pra viajar com garupa Você vê que o banco é um banco interiço Aconselho Todo mundo que comprar a Speed 400, colocar uma capa da GV Bancos Pra dar mais conforto Sim, acredito que meu amigo Rosarte Marcelo Raposo da Rosarte Serralheria Vai produzir algum tipo de afastador de alforge Pra colocar nas laterais E bagageiro Sim O Rosarte Serralheria Marcelo Raposo da Rosarte Serralheria vai fazer muito equipamento pra isso aqui Dá pra colocar bagageiro Dá pra colocar, sim, um afastador de alforge Feito pela Rosarte Serralheria Vai ter capa de banco da GV Bancos E sim, vai dar pra viajar Vai dar pra rodar na cidade Agora, meu conselho, Christian Rio de Janeiro São Paulo Essas são motos que terão aí Podem ter aí uma dificuldade em relação à segurança E aí só vou poder ter noção mesmo real Quando essa moto for lançada E aí tem que ver também custo de seguro Fale com o Renan da BNP Todos os contatos Esses contatos eu vou deixar aqui E com o Renan Tem aqui na descrição da live de todos os vídeos Porque o Renan é meu patrocinador E cara Não é uma moto pra você deixar no meio da rua Não é Não é uma moto pra você deixar Então, se você vai pra algum lugar pro trabalho Paga um estacionamento Se tem no teu trabalho estacionamento Coberto, fechado, com segurança Deixa no estacionamento Não é moto pra deixar largada no meio da rua Infelizmente Porque a galera é maldosa Ou você vai correr risco de peças Serem roubadas Isso tá acontecendo Em algumas metrópoles do Brasil E cara, recomendo demais Pra quem quer se deslocar pro trabalho Diariamente Final de semana Rolezinho Vai ter muito acessório Mesmo essa sendo a Speed 400 Que é uma moto Ela não é café racer Eu não vou dizer café racer Ela é uma moto clássica moderna Eu vou generalizar assim Clássica moderna Mesmo ela sendo a clássica moderna Uma moto retro Ela vai ser uma moto extremamente multiuso Pra uso urbano Viagens Final de semana Viagem longa, curta Não importa 40 cavalos 180 quilos Vai ter um conforto Principalmente com capa da GV Banco interiço Agora, ela tem uma pegada Estilo clássico moderno Não esperem também O supra-sumo do conforto Agora, essa é a versão Speed Tem a versão Scrambler 400X Que ela Aí ela tem uma pegada Acho que um pouco mais confortável Que essa Mas ambas serão Incríveis E sim Repito Vai ter acessório Da Rosarte Serralheria Sim Pra essa moto Aqui Afastador de alforges Com um bagageiro Sim Que o Rosarte Com certeza vai produzir Então Eu acho que tem um perfil Muito legal aí Pra quem quer usar na cidade Pra viajar Com um bagageiro Com um bagageiro Com um bagageiro Com um bagageiro